osso um toco grande e grosso eu ia tirar um melzinho aqui olha só o mel até embaixo tem umas capas pretas aqui só o mel para você ver aqui essa fumaça desce aqui para baixo do tuco eu vou te ensinar pessoal essa italiana eu vou olhar essa italiana aqui é feia porque bem encostadinho da tapera dos índios aqui tem uma tapera ré que a gente chama de tapera dos índios quando aqui era mata bruta ela já existia e aqui eu estou no surraque da serra aqui entre o paraguai e a serra da melosa procurar a serra da melosa para cá para o outro lado escamba para o pé da lisa e para cá vai lá para o paraguai vamos lá vou tirar aqui tem mel em olha lá que tem mel vai para o mel procurar e aqui é só mel só mel opa olha que coisa linda para que o velhinho vai levar em está sozinho deus nossa senhora mas vai dar certo até um bocadinho aqui neste balde é e vamos lá Deus quiser meus amigos é só o velhinho e deus nossa senhora para ver como é que eu vou fazer aqui para não deixar mel destruído ele não pode deixar mel destruído não pode as bichinhas trabalham tanto acaba chegando a fazer uma fazer uma sacanagem dessa olha o uco olha a gente está vendo que tem bastante abelha quer dizer que é abelha para todo canto né eu fiz pouca fumaça que é para maltratar tanto as bichinhas agora eu vou cuidar em e eu como fazer para levar esse balde de mel lá para entrar a moto viu aqui é nada mais que o Dedé Pedro mora no distrito Monte Castelo Choró Ceará Brasil vai ser complicado mas para tudo tem jeito